E aí galera, vou apresentar pra vocês aí o kit multimídia do Palikand Adventure Aí vocês podem ver a moldura original, certo? Tá na rádio Aí você tem também a TV digital Com o DVD do grande ídolo, Naldo Naldo, 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 ele tá presenteando vocês Fique na vida, tá bom? E o clipe da música que está sendo lançado hoje Já está sendo disponível aí Tá bem bacana aí na função TV Saindo da TV eu tenho Sistema do GPS Vamos ver agora o desquilinho Demorando tempo aqui Tem, bom, ó, quem ganhar essa prova vence com o número umbural Iphone Funciona tudo certinho, controle do sono volante Tem, bom, ó, quem ganhar essa prova vence com o número umbural USB USB DVD Tudo entregado no mesmo aparelho Certo? Aí também temos Aí também temos A câmera de ré Da Palikand Adventure Aí pra mais informações é só acessar o www.tutson.com.br